Tá mentindo pra mim, dizendo que na casa da Renata foi dormir Já até postou a foto com a hashtag e partiu dormir Nananani, nananão Você não sabe mentir, combinou com a amiga mas não combinou com a mãe Foi só ligar pra ela, bem fácil de descobrir Quase caí quando ela falou que cê tava na ré Mas você tá na revoada, já tá no seu terceiro balde de cachaça Tá dando beijo e espalhando fumaça Pra um bom chifo do sol e o chifre não embasta Mas você tá na revoada, já tá no seu terceiro balde de cachaça Tá dando beijo e espalhando fumaça Tá com as amigas jogando, jogando a rava Mas você tá na revoada Anderson Moraes e Gabião na revoada, bebê Chama, chama Ela mentindo pra mim, dizendo que na casa da Renata foi dormir Já até postou a foto com a hashtag e partiu dormir Nananani, nananão Você não sabe mentir Combinou com a amiga mas não combinou com a mãe Foi só ligar pra ela, bem fácil de descobrir Quase caí quando ela falou que cê tava na ré Mas você tá na revoada, já tá no seu terceiro balde de cachaça Tá dando beijo e espalhando fumaça Pra um bom chifo do sol e o chifre não embasta Mas você tá na revoada, já tá no seu terceiro balde de cachaça Tá dando beijo e espalhando fumaça Tá com as amigas jogando, jogando, jogando a rava Mas você tá na revoada, já tá no seu terceiro balde de cachaça Tá dando beijo e espalhando fumaça Tá com as amigas jogando, jogando a rava Mas você tá na revoada